Oi, pessoal! Tudo bem? Terceiro bimestre chegando! Vamos lá nas nossas atividades. Hoje nós vamos fazer conteúdo da ginástica. Vamos trabalhar com o carrinho de mão, fortalecimento do membro superior, porque a gente fica somente em dois apoios. Os dois apoios que vamos utilizar são as mãos, não os pés. A gente precisa que alguém ajude. Sozinho? Não tem jeito. E aí a pessoa vai segurar os nossos dois pés lá atrás e a gente vai andando com as mãos, movendo de um lugar para o outro. Vamos tentar? Não esquece de alongar os braços antes, de fazer a atividade e depois também. Vocês estão prontos? Agora é a minha vez! Ah, gostei! Vou de novo! Ah, muito bem! Vocês vão arrasar! O carrinho de mão é divertido! Agora vocês podem praticar indo de um lado até o outro. E não esqueça de revezar com quem estiver fazendo com vocês. Tá bom? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!